Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de Segunda-feira, comigo, Marina Leitão. E a semana passada foi muito complicada para António Costa. Começou com ter de receber o sabor amargo, digamos assim, de ter perdido a Câmara Municipal de Lisboa. Logo a seguir é confrontado com as declarações de Pedro Nunes Santos, Ministro das Infraestruturas, que desceu comentários públicos bastante duros contra o Ministro das Finanças, João Leão. Acaba a semana a ter de assistir ao Presidente da República a desautorizar publicamente o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, por conta da exoneração do Chefe do Estado-Maior da Armada. Não necessariamente um caso, mas aqui uma nota lateral. Ainda nessa semana sai também um relatório com base em dados de 2018, que diz que os hospitais que funcionem em parceria pública ou privada têm melhores resultados no ranking da Entidade Reguladora da Saúde, o que também só demonstra, mais uma vez, que esta obsessão ideológica que o atual Governo tem contra os privados tem sido altamente prejudicial para os cidadãos, que acabam por ter piores serviços do que aqueles que poderiam eventualmente ter. Portanto, a semana não foi boa para António Costa, mas a verdade é que sai uma sondagem que mostra que o PS continua largamente à frente nas sondagens, o que é bastante assustador, considerando os inúmeros casos, as inúmeras polémicas e as inúmeras demonstrações de incompetência com que este Governo nos tem presenteado. Vamos ver, temos Eduardo Cabrita, o expoente máximo da incompetência deste Governo. São inúmeros os casos associados a Eduardo Cabrita. Os Ciresp, as golas antifumo, o atropelamento que fez uma vítima mortal na autostrada com o carro, onde estava e seguia Eduardo Cabrita, a vítima, o cidadão ucraniano que foi espancado e acabou por falecer por agentes do SEF, a própria reforma do SEF. Portanto, são inúmeros os casos em que Eduardo Cabrita está associado. Depois temos também a Ministra da Saúde, que é vista como alguém que, de facto, fez muito por esta pandemia, apesar de eu achar que, em muitos momentos, a gestão desta pandemia foi completamente desastrosa. O simples facto de não se contar com os privados e de haver esta obsessão ideológica contra os privados foi algo que atrasou, de alguma forma, toda a capacidade de se responder a esta pandemia, porque a capacidade instalada podia, obviamente, ter sido muito maior desde o início. E temos inúmeros Ministros que pouco ou nada se sabe sobre eles. A Ministra da Agricultura é uma quase inexistência, só aparece de vez em quando e quando aparece é para fazer comentários como aqueles que fez há um ano e tal, quando disse que isto da pandemia até se calhar podia trazer coisas boas. Temos também a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, com inúmeras situações, desde estar associada a empresas que prestam serviços a entidades públicas, a câmaras municipais, os drinks ao final da tarde, a raspadinha da cultura, portanto, tudo situações que revelam, de facto, um desnorte e, acima de tudo, uma enorme incompetência. O Ministro César Vieira, Ministro da Economia, também a investigar pelo Ministério Público, por causa de eventuais favorecimentos à Galp e à REN. Portanto, o Tiago Brandão Rodrigues, estava a me esquecer desse, o Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, que foi uma vergonha aquilo que se passou a nível da gestão da pandemia com as escolas, foi uma vergonha à promessa dos computadores que nunca mais chegavam. A Ministra Ana Menos Godinho, Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, a gestão que foi feita na altura do início da pandemia, nos lares, foi um verdadeiro desastre. Pedro Nuno Santos, Ministro da Infraestrutura e Habitação, com toda a situação da TAP, revelou também uma completa obsessão ideológica que não permite uma gestão isenta daquilo que é a coisa pública, porque, de facto, não são os interesses dos cidadãos que estão postos à frente das decisões que são tomadas. E, portanto, a grande questão que fica é será que é desta que vai haver alguma remodelação no governo? E essa remodelação é para lá pôr pessoas como Fernando Medina? Por favor, vamos estar mais atentos e ser mais exigentes com as pessoas que nos governam. Muito obrigada a todos e até para a semana. Obrigada.